Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou estar falando como mudar o lado da sua barra de tarefa na sua área de trabalho e entre outras configurações básicas que eu vou estar ensinando a respeito da barra de tarefa coisa simples pessoal para quem não sabe a barra de tarefas é essa barra que fica no rodapé da área de trabalho onde estão esses ícones ícones são essas figuras de programas e é muito simples para mudar o lado dela aqui você pode estar fazendo uma série de coisas com a barra de tarefa você pode estar ampliando ela colocar ela na largura que você queira basta você passar o ponteiro do mouse sobre a borda dela fica essas duas setinhas dá um clique com o botão esquerdo mouse e segura e aí com a rodinha do mouse ou com a mesinha do mouse você arrasta até a altura que você queira e da mesma forma é só você apertar o o ponteiro do mouse o botão esquerdo e descer ficar segurando tá segurando você pode subir e descer e você pode colocar na agulha você queira para você colocar uma altura maior assim é bom que a sua barra esteja configurada para ocultar automaticamente porque quando você soltar o ponteiro do mouse ela oculta então quando você passar o ponteiro do mouse ela aparece porque nessa altura você percebe ela vai estar cobrindo vários programas né então se ela não tiver configurada para ocultar automaticamente então você não vai ver vários problemas né se ela tiver configurada para estar bloqueada perfeito pessoal então pessoal essa é uma dica né e a principal delas que eu quero ensinar é como mudar o lado em que a sua barra de tarefa aparece na sua área de trabalho barra de tarefa então é toda essa parte que nós estamos mostrando mas ampliou e a área de trabalho é todo o visor do seu computador perfeito então vamos lá basta então pessoal você posicionar o ponteiro do mouse no local a sua barra de tarefa não tem nenhum ícone dá um clique com o botão esquerdo do mouse e segurar então você arrasta para um botão esquerdo quando você quiser tá vendo só passando ela para esse lado aqui tá vendo aí nós pode passar ela para cima basta fazer da mesma forma clica com o botão esquerdo e segura ao passando para cima vamos passar para estar de cara viu pessoal agora vamos voltar para baixo o botão esquerdo e arrastar para qualquer um dos lados que você queira na sua área de trabalho pessoal é algo muito simples e fácil você pode configurar o seu computador sua barra de tarefa da forma que você quiser pessoal é muito bom essas novas versões que o Windows tem lançado Windows 10 né as novas atualizações eles nos dá a liberdade da gente configurar né e fazer do nosso gosto né cada um tem o seu próprio gosto e pode estar configurando é tudo layout tanto no da barra de tarefa para o computador em geral da forma que a pessoa queira tornar a sua máquina sua ferramenta pessoal né é muito importante eu gosto de deixar dessa altura aqui pessoal né só um tempo é hoje eu estou acostumado mas você pode colocar da altura que você queria né essa parte aqui que eu faço assim ó então eu tô dando um zoom né é o zoom quando eu tirar o zoom ela volta a forma normal que eu deixei mas quando você faz essa parte que eu acabei de ensinar aqui então isso aqui não é o zoom não isso aqui é configuração então quando você volta ao mouse ela volta esse aqui não é o zoom é configuração pessoal é nessa aula de hoje eu ensinei essas duas dicas em outra aula eu vou estar ensinando uma coisinha mais né a respeito pode ser também da barra de tarefa ou de outra configuração do computador e se vocês gostarem então joinha para nós se inscreve no canal compartilhe os nossos vídeos um abraço e aí e